Atenção, o betting começa aqui, saem agrupadas as competidoras, algumas vão escrevendo e ainda sentem definições, Sweet Mariana e Top 40 saem brigando com Queen of Bajé por fora delas mas aberta uma Thunder, são as quatro primeiras colocadas, depois o Itinga e uma Thunder o Nagel carrega aqui pelo lado de fora e já vai buscar com Queen of Bajé o primeiro lugar Queen of Bajé e pelo lado de fora o Nagel, o Nagel vai atacando a Queen of Bajé com Sweet Mariana perto no terceiro lugar, enquanto o Itinga vem logo depois cruzar os 200 mercenais a briga é acesa pelas primeiras colocações e continua o Nagel carregando Queen of Bajé vai segundo, o Itinga vai avançando no vácuo, o Itinga carrega lá por dentro e tomou a segunda, o Nagel, o Itinga, o Itinga carregando por dentro de o Nagel o Nagel, o Itinga, o Itinga, o Itinga carrega em pareira domina o Nagel por fora e segundo voltando, o Itinga, o Nagel cruza na faixa final tá aí o resultado